Missão dada é missão cumprida. Eu não sei porquê, mas essa frase continua ecoando no meu subconsciente. Eu continuo pensando, quem é que deu essa missão? Quem é que está por trás de Alexandre de Moraes? Eu acho que é senso comum entre nós, que acompanhamos as notícias, estudamos política, somos interessados no assunto, que existem pessoas que não são eleitas no nosso país, mas que controlam o mesmo. Por eles, passam as vias de dinheiro. Olhem para Odebrecht, por causa de um milagre que culminou na Lava Jato, descobriram que estavam roubando bilhões da Petrobras. Que ninguém tinha interesse lá de pegar petróleo, não. Vamos pegar um pouquinho ali, porque do petróleo a gente não vai ganhar muito dinheiro. O que dá dinheiro no Brasil é roubar o brasileiro. Que trabalha quase todos os dias da semana e chega no final de semana vai ter que limpar a casa, vai fazer mercado, vai cuidar das crianças, vai fazer um monte de coisa. Então o trabalhador no Brasil é sete dias da semana. Quem não está abençoado. Essa é a verdade. Mesmo assim vai ter que pagar uma granada alta para isso. Então missão dada é missão cumprida. E aí eu olho hoje para a direita e está todo mundo soltando champanhe, rojões. E eu quero deixar bem claro aqui. Não existe ninguém que deseje o impeachment do Alexandre de Moraes mais do que eu. Tem gente que é mais famosa e tem gente que foi mais perseguida. Mas nós estamos aqui nesses mesmos inquéritos, nessas mesmas perseguições, buscas e apreensões, bloqueios e destruições e perseguições judiciais. Tudo contra nós. Não estou me vitimizando. Eu só quero deixar claro que se existe essa porcaria chamada de direito de fala, eu acho que eu tenho direito de fala sobre falar o impeachment do Alexandre de Moraes. Certo? Agora, é ano de eleição. É ano onde, de repente, nós vemos não só na prefeitura de São Paulo, que é só uma. de 5.500 mais que tem no nosso país, onde nós teremos que eleger 11 mil prefeitos e vice-prefeitos, 55 mil vereadores. E mais isso só nessa eleição, tá? Não estou falando para senador, para deputado. Não. Só entre prefeito e vereador, a gente tem que eleger ali umas 66 mil pessoas. Pensa nisso numa live. Então, a esquerda é muito maior do que Alexandre de Moraes. Esses inquéritos todos que existem por aí, todas essas perseguições, as pessoas acham que é só o Alexandre de Moraes. E não, eu já ouvi quantas vezes, vocês ouviram quantas vezes que ele rasgou a Constituição, que ele é um monocrata, que ele é o autoritário, que ele é Deus-ministro, que ele faz tudo e ele pode tudo e ninguém pode impedi-lo. Será que é bem assim? Será que aqueles que até agora passaram pano para Alexandre de Moraes, todos aqueles no Congresso, será que eles realmente estão do nosso lado? Porque a gente tem um ou outro lá que sabe, a gente sabe que está fazendo uma boa política, sabe que tem bons projetos, mas é sempre aquela falsa esperança. Temos que pressionar o Pacheco pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Peraí, eu tenho que pressionar o Pacheco, mas eu não votei em deputado? Eu não votei em senador? Isso aqui é uma democracia direta, onde eu posso ir lá na urna, votar agora pelo impeachment do Alexandre de Moraes, ou nós temos uma democracia representativa, onde nós elegemos esses congressistas. Então não adianta eu aqui fora ficar falando, ei Pacheco, ei Pacheco, pede impeachment por favor. Aqui, a única coisa que a gente pode fazer é eleger mais e mais pessoas. A gente precisa, urgente, começar a se aglomerar, mas já faz uma década que a gente fala sobre isso, e eu não sei se vai precisar de um século ou mil anos para a direita começar a cair a ficha, que não é só influenciadores. E não são só um ou outro político. Se a gente não se reagrupa, se a gente não tenta, sei lá, formar porcaria de um partido, em vez de ficar dependendo de quem vai ser candidato, olha lá para São Paulo, os caras escolhem quem é o candidato, mano. E se por um acaso um sair da curva lá, ou ele vai ter que se ferrar muito grande, vai ter todo o sistema massacrando ele, e mesmo assim ainda vão tentar passar a perna e vão tirar ele da corrida. como funciona todas as vezes. Então, dane-se, Alexandre de Moraes. Quando eu comecei esse canal, Alexandre de Moraes não era ministro do STF, e o Brasil era exatamente o mesmo. Me diga, você que está vendo esse vídeo, e é mais velho do que eu, porque são 90% de vocês, quando foi que o Brasil foi melhor do que isso? Durante a ditadura, talvez. E eu vou falar, pode ser. Por um breve relâmpago de tempo, a gente põe alguma coisa, e aí a esquerda veio e destruiu tudo novamente. Essas ideologias. Uau, que legal. Então não funciona tão bem, né? Então não funciona tão melhor que agora, né? Ah, no império era melhor. Será que era? O Brasil sempre foi assim porque ele é composto de pessoas muito boas, mano. E aí a gente está no paradoxo. O Brasil é o país onde tem mais pessoas boas no mundo. Mais pessoas religiosas, mais pessoas altruístas. E aí talvez o nosso problema. Sempre se aproveitam da nossa nobreza. Então está direito inteiro agora. Esquece as eleições. A gente precisa agora focar no impeachment do Alexandre de Moraes, porque a coisa mais importante que tem, porque aí sim, não, aí vão dissolver todos os inquéritos. A missão foi destruir o Bolsonaro e garantir que a direita nunca cresça. Parece que ele conseguiu. Tá? Outro objetivo, outra missão, era fazer o Lula ser eleito. Aconteceu. Pra que o Moraes serve ainda? Pra novelas. Por que vocês acham que o Verdevaldo, ele consegue todas as suas informações? Por que ele não vai lá e libera? Olha, gente, tem um link aqui, ó. Recebi seis gigas de informações. Será que foi só isso mesmo? Eu digo que tem muito mais, porque o Verdevaldo falou de seis gigas do que ele quer mostrar. Porque ele se diz um curador. Ele fez a mesma coisa na Vaza Jato e em todos os outros casos. Então ele está soltando ali, ó, migalha pro povo. Daqui um dia tem, nossa, mais um áudio. Vejam o que a gente sempre sobra sobre o Alexandre de Moraes. E aí a Globo vai falar sobre isso e, ó, esquece ali das prefeituras. Mano, esquece do jogo, pai. Ah, não. Pra que pensar? Ah, é tudo a mesma coisa. Não, é tudo, não. Todos os prefeitos são a mesma coisa. Todos os candidatos são a mesma coisa. Meu voto não muda nada. O que eu faço não muda nada. Não, o que eu quero é um impeachment. Vamos pras ruas. Todo mundo vai pras ruas pedir um impeachment. Eu já disse, se todo mundo fosse pras ruas pra formar um partido, pra eleger alguém, pra colocar nossos candidatos naquela porcaria, ao invés de ficar, nossa, eu voto no Boulos ou voto no Nunes? Que dia, né? Mas o que eu posso dizer? A gente fica repetindo aqui, vai continuar repetindo, vão continuar se nos subestimando, mas a gente sempre avisa tudo o que vai acontecer, não é mesmo? Que curioso, né? O que vocês acham que miram na gente? Eles querem, sabem, velho. Eles falam, não, esses caras devem ter alguma informação privilegiada. Não, é só parar, pensar um pouco. A gente tá acabando com o cara que deu a missão ou o cara que cumpriu a missão? Porque se for o cara que cumpriu a missão, quem dá a missão é só colocar o outro lá. Vocês acham que como funciona? A gente dá um impeachment no Alexandre de Moraes amanhã. Uhul, legal e tal. Ok, e quem que vai entrar no lugar dele? Ah, vai ser o Bolsonaro. Eu tenho certeza ainda do que vai ser o Bolsonaro. Eu vou votar no Bolsonaro pra ele entrar no lugar do Alexandre de Moraes. Oh, Jesus Cristo. O que que nós faz, né? Se nem você conseguiu salvar essa galera. Como que a gente tem alguma chance, né, velho? Vai lá. Vamos fazer um impeachment no Alexandre de Moraes. A gente vai apoiar todas as manifestações que, claro, foram democráticas e pacíficas. E vamos lá. Nossa, a gente tem que pressionar o Pacheco. Tem um e-mail. E como é que se pressiona o Pacheco? Quem já te explicou isso? Porque é muito subjetivo, né? Tem todos os políticos da direita. E vamos lá, pressionar o Pacheco, que é uma vergonha, que é um não sei o quê. E como é que funciona essa pressão? Você acha que o Pacheco tá lendo os comentários do X dele? Ah, vamos mandar um e-mail pro gabinete. Você acha que lê e-mail? Pacheco, tá não sei aonde no mundo agora, porque esse mês eles só vão trabalhar três dias lá na Europa, com a família dele, com a minha cidade. Ele nem sabe onde fica o Brasil no mapa, provavelmente. Só vai lá de aviãozinho, então, não sei o quê, aqui, ó, democracia. Nós lutamos pela democracia, a democracia é uma maravilha. É isso. Se o povo quiser, a gente faz impeachment do Moraes e troca e coloca outro que o Lula indicar. Eu queria um impeachment, mas quando o Bolsonaro era presidente, a gente podia indicar alguém. Agora, vou falar, ó, o ex, ele é contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Não, gente. Eu não sou a favor de nada, tá? Eu sou só uma pessoa reclamando pra caralho na internet, certo? Um dia falaram que isso é profissão, que vira influenciador digital. Não, eu sou uma pessoa extremamente frustrada que só quer reclamar, certo? Porque não tem nada pra fazer, não tem nenhuma solução, porque o povo não vai ouvir, porque a esquerda tem todo o poder nas mãos. não é que eles criam narrativas, eles são donos da história toda. Eles escolhem pra onde a direita vai. E a gente vai pra onde eles quiserem. Ah, vamos lá pegar o Alexandre de Moraes, o fantoche. Uau! Damos impeachment do Alexandre de Moraes. Agora o Brasil vai dar jeito. Agora tudo vai funcionar. Beleza. Vamos em frente, então. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.